Essa é o Rio de Janeiro do Cabelar. Tudo bem? Preparada para a sua transformação? Até onde você gostaria? Olha eu já olhando o cabelo da lágrima. Aqui, meus comprimentos, é lindo, né? Olha para o seu cabelo. Até onde ele viria? De verdade, eu não sei. Eu acho um cabelo aqui assim? É o seguinte, vou te falar a minha opinião. Eu sempre, é lógico, eu preciso alinhar essas expectativas, né? Quando a gente faz uma avaliação em relação ao mega, tudo, eu preciso saber tudo sobre essa mulher. Que eu preciso compor ela. Eu não posso sair fora dessa realidade dela. Então, no seu caso, a minha proposta para você é um cabelo com movimento, né? Eu quero um cabelo com movimento aí para você, com umas nuances de cor. Vou mexer um pouquinho, vou fazer alguns ajustes no seu cabelo, que a gente não pode entrar com química ainda, porque você está em processo de recuperação de fio. Então, eu preciso saber disso. Eu nunca vou mexer no cabelo. Eu não posso, porque eu estou recuperando esse cabelo, tá? E a minha proposta para você é um cabelo mais elegante. Eu não posso colocar em você um cabelão. Porque assim, ó, Lelinha, como a gente conhece a Lelinha hoje? Entendeu? Você, todo mundo te conhece com este cabelo. Então, você imagina, fica muito impactante. É verdade. Entendeu? Concordo super com você, Lara. Eu preciso trazer sutileza para você e elegância. Sabe aquela mulher ponderada? Aquela mulher... Ai, amei! Amei, 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 amei! Vou te mostrar, já, aqui, por favor. Ó, dá uma olhada na textura desse cabelo. Gente! Olha que gostoso! Gente, olha isso! Você sabe que se for uma coisa... Olha como é gostoso. Olha esse fio. Olha a textura. Preparada? Super! Agora, ele tá com uma cor diferente. Sim, eu vou fazer toda a preparação desse cabelo. Eu preparo, eu vou encaixar, vou adaptar uma cor para encaixar no seu cabelo. Maravilha! Você imagina isso? Que legal! Deixa comigo que agora eu vou preparar esse cabelo. Vou preparar você, tá? Para receber esse cabelo maravilhoso. Vamos lá! E para tirar dúvida de vocês como funciona a cor do cabelo, no caso da Lelinha, eu montei várias nuances para ela, né? Eu estou trabalhando com três tipos de nuances no cabelo dela. Por quê? Eu preciso tentar deixar esse cabelo o mais imperceptível possível. Então, eu escolho algumas nuances, né? E vou trabalhar a cor do Mega. No caso dela, eu trabalhei. Aqui nós temos três nuances, né? Nesse cabelo dela. Você olha assim, ó. Você fala, nossa, não vai ficar. Mas quando a gente faz isso aqui, no cabelo dela... Olha isso, gente. A mágica acontecendo. Olha isso, eu consigo ter um cabelo imperceptível, tá vendo? Então, aqui assim, eu não vejo marca. Eu consigo uns pontos de iluminação no cabelo dela, para dar um movimento, um jogo de luz com muita naturalidade, sem marcar esse cabelo. Nesse caso, a proposta paralelinha para esse cabelo é fazer um corte da mais naturalidade, né? A proposta dela não é ficar com aquele cabelão, ficou maravilhoso, claro, né, Lelinha? Até que daria para ficar, mas não é essa a proposta. Então, eu vou fazer um corte bem trabalhado para dar continuidade naquele cabelo dela. Vou deixar um pouquinho maior, porém eu vou trabalhar esse cabelo. E isso dá toda a diferença na colocação do Mega. Vamos lá. O resultado me surpreendeu muito. Porque a gente tem aquele desejo do cabelo, aquele sonho, mas de verdade, a gente nunca sabe de verdade como vai ficar, né? É uma sensação que a gente tem quando a gente vê um cabelo farto. Como é que seria tê-lo? E poder estar com esse cabelo foi impressionante. Eu te confesso que, além de muito feliz, muito contente, eu realmente fiquei mais surpresa. Eu imaginava que ia ficar bom, mas eu não imaginava que fosse tão. Realmente, eu tô muito, muito feliz com o resultado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.